Eu quero ter teus abraços E os teus beijos de amor Quero ser preso em teus braços Quero sentir teu calor Quero você ao meu lado Para unir nosso amor O meu coração te ama Se ouso te chama bem meu amor Se você me quiser não tem outro Se quer tão feliz como eu Mas se não me quiser me devolva Mulher o amor que foi meu Se você me quiser não tem outro Se quer tão feliz como eu Mas se não me quiser me devolva Mulher o amor que foi meu Na falta de teus carinhos Eu fico apaixonado Sou alta se a mim e maltrata Me deixa desesperado Eu sofro tamanhador Vivendo sem teus agrados Meu bem volte para mim Será o meu fim Sem você ao meu lado Se você me quiser não tem outro Se quer tão feliz como eu Mas se não me quiser me devolva Mulher o amor que foi meu Se você me quiser não tem outro Se quer tão feliz como eu Mas se não me quiser me devolva Mulher o amor que foi meu Mulher o amor que foi meu